Tá tudo bom, tá tudo caldo, senta bem, ela senta e não paga Se ela tá cansando, ela senta e esse mano me odeia, mas só faz Tá tudo bom, tá tudo caldo, senta bem, ela senta e não paga Se ela tá cansando, ela senta e esse mano me odeia, mas Faturando, viajando, quanto ela vem jogando, sentando O meu sucesso, eles não vão sugar Trabalhei, me esforcei pra fazer isso virar Você não pode comer, onde? Esse pussy boy, ele é da onde? Quando ele me vê, ele se esconde A minha M16, não quer brincar de pique, esconde Você vê problema, é melhor cair de front Tá tudo bom, tá tudo caldo, senta bem, ela senta e não paga Se ela tá cansando, ela senta e não paga Se ela tá cansando, ela senta e não paga Se ela tá cansando, ela senta e não paga Esse mano me odeia, mas com foco nessa vida